Pessoal trago para vocês uma excelente notícia neste sábado dia 27 vai funcionar até as 14 horas o que será que vai funcionar até as 14 horas neste sábado eu vou trazer essa resposta para vocês daqui a pouquinho mas antes eu vou pedir para que você fique comigo até o final deste vídeo para você não perder o conteúdo antes eu só quero convidar quem for novo aqui no canal quem está me assistindo pela primeira vez seja muito bem-vindo e é claro se inscreva clica aqui embaixo o botãozinho em vermelho inscrever-se ao lado tem o sininho de notificações deixa ele ativado em todas porque desta forma toda vez que tiver um vídeo novo você vai ser avisado pelo YouTube e vai vir aqui participar conosco vamos lá pessoal olha só vamos de novidade né de notícia boa vamos encerrar a nossa semana com boas notícias não é mesmo olha só o que será que vai funcionar até as 14 horas neste sábado olha só o banco que isso sociedade de crédito que faz parte daí crede vai funcionar neste sábado até as 14 horas para todas aquelas pessoas que precisam fazer a sua contratação de margem e precisa fazer a videochamada exatamente isso vocês sabem que tem bancos que já estão implementando a videochamada e na e crede também tem a videochamada tá então por isso a equipe vai estar trabalhando até as 14 horas então se você precisar fazer a contratação da sua margem saiba que dá para fazer amanhã a sua chamada de vídeo né a sua videoconferência olha só que notícia boa então para quem ainda não contratou a sua margem ou tem margem disponível e quer contratar a sua margem saiba que aí crede é um dos bancos mais rápidos para liberação claro o banco ele não faz no caso refinanciamento e nem portabilidade tá pessoal só faz contrato novo tem algumas regrinhas também tipos de benefício que aceita que não aceita mas é um banco excelente que tem a sua aprovação rapidinha então se você precisar contratar a sua margem pode nos chamar através do nosso whatsapp que nós vamos te atender te passar exatamente quais os valores e neste sábado eles estarão trabalhando até as 14 horas justamente para agilizar todo esse processo tá lembrando vocês que no dia de hoje teve pagamentos do INSS final de nis número 2 para quem recebe um salário mínimo vamos entrar no final de semana com isso não tem pagamentos do INSS nem no sábado nem no domingo volta os pagamentos na próxima segunda-feira com final de nis número 3 tá quem recebe acima do mínimo começa a receber na próxima semana a partir do dia primeiro tá bom a partir do dia primeiro de fevereiro começa os pagamentos para quem recebe acima do salário mínimo então é sempre bom você acompanhar o calendário para saber exatamente qual é o dia do seu recebimento por isso que eu sempre trago aqui para vocês qual é o nis que está sendo pago para que vocês saibam exatamente se é o seu dia ou não tá certo gostaram das informações pessoal maravilha então agora compartilha esse vídeo para que mais pessoas fiquem sabendo tá bom vou ficando por aqui o meu muito obrigado e até mais tchau tchau tchau